E hoje eu inicio o programa com o doutor Luiz Antônio Bugalho, conhecido como doutor Bugalho, cirurgião oncológico. Boa tarde, doutor Bugalho. Boa tarde, Maíta. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece. E faz tempo que você não grava conosco, né? Você tira dúvidas, mas aqui no estúdio faz tempo que você não vê. Parece que eu tava de castigo, mas faz um pouquinho. Pois é, isso mesmo. É que você quase não tem muito tempo, né? Doutor Bugalho, hoje nós vamos falar sobre o câncer de colo do útero, certo? Certo. Fala pra gente, então, um pouquinho sobre esse assunto. O câncer de colo de útero, ele é responsável por terceira incidência em câncer em mulheres. Primeiro sendo o câncer de mama. Primeiro mama, depois colo retal e terceiro câncer de colo de útero. É uma incidência muito grande entre as mulheres. E é também o segundo câncer que mais mata mulheres entre 20 e 49 anos de idade. Então ele pode ser um câncer agressivo, se não for cuidado no início. Pessoas novas, né? Sim, pessoas jovens, né? E estima-se que tenha uma incidência de 17 mil novos casos por ano no país. Então é um câncer bastante prevalente. E é um câncer que é possível prevenir, doutor Bugalho? O câncer de colo de útero é totalmente prevenível, de algumas maneiras. Certo. Nós temos um exame chamado Papa Nicolau, que é feito nas mulheres, todo mundo conhece, feito por ginecologistas, feito em sistema público de saúde, e que deve ser realizado. Ele detecta alterações iniciais, antes de se tornarem câncer de colo de útero ainda. Você detecta uma lesão inicial, faz um tratamento simples e resolve o problema, não deixando evoluir para o câncer de colo de útero. Esse detecta, você detecta o quê? O exame preventivo é muito antigo. Ele detecta alterações celulares do colo de útero. Certo. Porque o que é o câncer? O câncer seria aquelas células que começam a crescer, crescer, se multiplicar, elas ficam diferentes das normais. O preventivo detecta as células alteradas. Então, no preventivo já detecta uma alteração que pode virar um câncer de colo de útero. Vamos tratar. Aí já trata, e esse exame é feito uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E uma vez que a pessoa já está com o câncer, doutor Bugalho? Uma vez já. Antes de falar que já está com câncer, o papo anicolau previne lesões avançadas. Certo. Então, lesões pré-malignas detecta com o papo anicolau. Certo. Isso é com tratamento simples. Muitas vezes expectativo, o próprio corpo cura a paciente. E muitas vezes com uma cirurgia muito simples chamada conização de colo de útero. Certo. Você tira só o cone do colo do útero e você já fica curado e já evita que apareça um câncer avançado no futuro. Certo. Esse é o normal da pessoa que faz o preventivo. Na época certa. Certo. Uma vez tendo já o câncer de colo de útero. Que aí no caso, então, é a pessoa que não fez o preventivo, não verificou. Ou pulou, ficou três anos, quatro anos sem fazer o preventivo e aparece a doença. E aí aparece. Aparece a doença. Aí já virou, já se tornou um câncer. Já tornou um câncer. Aí ele pode ser inicial. Se ele for inicial, você pode fazer uma cirurgia ainda preservando o útero. E até a fertilidade, chamada traquelectomia. Certo. Para tumores bem pequenos. Ou retirar o útero inteiro. Hoje em dia, fazer a esterectomia radical, você cura a paciente com câncer inicial. Quando a doença aumenta um pouco mais e fica assim, localmente avançada, ainda é possível uma cura. Porém, aí o tratamento é radioterapia junto com quimioterapia. Essa idade que o senhor colocou, de 20 a 49 anos, é isso que é mais... É a segunda... Nessa idade é o segundo câncer que mais mata as mulheres, exato. E depois dos 50, tipo, a mulher tem que continuar fazendo esse exame, com certeza, sempre. A incidência é maior depois dos 50 anos, inclusive, né? Ah, tá. É que nesse... Nessa faixa etária ele é mais agressivo. Mais agressivo ainda? E em relação ao HPV, Dr. Bugalho? Fala um pouquinho pra gente. Em relação ao HPV, que acho que é o assunto até mais importante que a gente pode abordar hoje, né? O HPV praticamente é relacionado a quase 100% dos cânceres de colo de útero. O HPV não é o vilão só do câncer de colo de útero. O HPV pode dar câncer de vulva, de vagina, de pênis no homem e de orofaringe em homens e mulheres. Então, ele é um vírus altamente oncogênico. E foi descoberto que tem alguns vírus que eles são mais comuns, entre eles o número 16 e 18. E hoje temos a vacina contra esse vírus. Quer dizer, nós temos hoje uma vacina contra o câncer. Exatamente. A gente espera tanto, quem sabe vai aparecer na televisão uma vacina contra o câncer. No momento que a gente tem, a gente não a usa. Já tem 10 anos que ela é disponível pelo Sistema Único de Saúde e é chamada vacina quadrivalente. A vacina quadrivalente, ela pega o vírus 16 e 18, que são os mais oncogênicos, que mais causam câncer, e o vírus 6 e 11, que são aquelas verrugas genitais, que não é câncer, mas incomoda bastante e dá bastante doença. E essa vacina, ela tem uma idade certa para a mulher tomar? Essa vacina é o seguinte, pelo Sistema Único de Saúde, público, de graça, ela é elegível de pacientes meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade. Nessa idade? Nessa idade. Que é a idade que ainda não teve início praticamente das relações sexuais, do contato sexual. Certo. Então, não teve esse início, ela funciona melhor porque não teve exposição ao vírus ainda. Porque o vírus, ele acomete quase 80% da população. Em algum momento da nossa vida, a gente pode entrar em contato com o vírus, tanto homem quanto mulheres. Certo. Porém, ele não fica, o organismo acaba curando ele, ele não fica persistente. E também em pacientes imunossuprimidos, aqueles que tratam de câncer, que tem um grau de imunossupressão, até 45 anos de idade. Isso pelo Sistema Único de Saúde. Porém, no nosso consultório, na prática diária, na prática privada, a gente recomenda até 45 anos de idade, independente de fator de risco ou não. Por que só até essa idade? Porque depois dessa idade, o sistema imunológico fica um pouco mais debilitado e age um pouco menos. Bom, então para a gente encerrar, deixa um recado aqui para as mulheres, acho que principalmente, com certeza. O câncer de colo de útero é uma doença que pode ser agressiva, mas é totalmente prevenível através da vacina do HPV e do exame de Papa Nicolau. Uma coisa importante é a seguinte, não é porque você tem HPV que você vai ter o câncer de colo de útero. Certo. Isso é minoria das pacientes. Ainda bem também, né? Com certeza. Ainda bem também. Lembrando que o Papa Nicolau, uma vez ao ano, né? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, doutor. Obrigado, Meita.